A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção a minha altura A aula doorns é o sem everyday É a proporção Os primeiros das gente O que é isso? Pega! Pega! Convergonha um pouquinho, e se acelera em volta da chuva, na área de descanso, a presidência do Conselho da Coração do Rio. Aplausos 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 Paralhe, pô, derrumei de novo, paralhe, pô. Alança eles, galera, olha. Paralhe, pô, derrumei de novo, paralhe, pô. Paralhe, pô, derrumei de novo, paralhe. Paralhe, pô, derrumei de novo, paralhe, pô. 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 Paralhe, pô. Paralhe, pô, derrumei de novo, paralhe, pô. Paralhe, pô. Paralhe, pô. Paralhe, pô, derrumei de novo, paralhe, pô. 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 Obrigado. 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 Obrigado.